O DF no Ar vai falar sobre os incêndios florestais. Além de destruir a vegetação nativa e matar animais selvagens, esses incêndios também podem causar prejuízos financeiros e até mesmo colocar em risco a vida de pessoas e de animais domésticos. Assunto que o Juliano Cartacho traz pra gente aqui, ele que tá posicionado ali num ponto estratégico. Gil, a gente já tem aí o levantamento, a quantidade de incêndios registrada esse ano aqui no DF. Maíra, temos sim. Muito bom dia pra você mais uma vez, bom dia pra quem nos acompanha. Nós estamos aqui no finalzinho da Asa Norte, como você muito bem falou, num local mais que estratégico. E quem vai passar essa informação que você me pediu do número de incêndios registrados até agora é o capitão Rafael Alves, ele tá aqui com... João Rafael, perdão, o capitão tá aqui com a gente. Capitão, mais de mil incêndios esse ano, o senhor já comentou com a gente e tá só começando, né? Bom dia a todos. Na verdade, nós já tivemos mais de 2.800 incêndios só esse ano. É muita coisa. É muita coisa, né? Pensar que ano passado tivemos cerca de 5 mil e esse ano, nesse pequeno período, já estamos com 2.800 ocorrências de incêndio, é um aumento aí muito grande. E só pra você de casa ter uma ideia, Maíra, no ano de 2002, por exemplo, foram mais de 10 mil incêndios florestais registrados no Distrito Federal. No ano passado, é quase 6 mil, 5.900 e pouquinho, né, capitão? Mais ou menos. Mas o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal está preparado, mais que preparado, pra esse tipo de combate. E eu vou mostrar pra você uma imagem muito legal. O Ricardo Nascimento vai mostrar pra gente. Está acontecendo um curso aqui no batalhão, capitão. Explica pra gente que curso é esse. Esse é o curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal. Nós visamos especializar militares do Corpo de Bombeiros e também de outras forças. Inclusive, nós temos aqui um militar da FAB participando dessa edição. Já é a 30ª edição. E nós já tivemos mais de mil especializados ao longo de 40 anos. Essa é a 30ª edição do CPCIF. O que os militares aprendem especificamente nesse curso? Quanto tempo que ele dura? Curso de dois meses. Eles vão ter instruções ali de técnicas de combate a incêndio, táticas, estratégias de combate a incêndio, a orientação e navegação terrestre, a educação física, que a gente sabe que a atividade exige muito do físico, do militar. Então, eles têm instrução de educação física todas as semanas. Eles têm também instrução de prevenção aos incêndios florestais. Então, são diversas matérias que vão habilitar ele a ser um especialista e atender as ocorrências no mais alto nível. Agora, capitão, mais de 2 mil ocorrências e mal começou o período de incêndios florestais agora de 2024. Qual a principal causa desses incêndios? Ainda é a ação humana? Com certeza. A gente sabe que mais de 99% das causas são devido à ação humana ou pessoas colocando fogo deliberadamente. A gente tem muitos incendiários aí. Ou pessoas... Ou acidentes que acontecem. A pessoa faz ali, vai queimar um lixo e aí o vento bate uma fagulha, cai na vegetação e ocorre um incêndio. Então, boa parte são causas humanas. A maioria são causas humanas. E nós temos, viu, pessoal, aqui no Distrito Federal, uma boa área voltada para a agricultura. Não só os grandes produtores, mas pequenos e médios produtores. E nessas áreas tem muito a questão da limpeza do terreno por meio do fogo, da queima. Isso aí é um perigo danado. Pode até ser feito, mas tem o regulamento, tem um roteiro que deve ser seguido. Não é isso, capitão? Exatamente. A pessoa é proibida, por lei, você atirar fogo no seu terreno sem uma autorização. Então, é preciso que seja autorizado pelos órgãos ambientais, no caso o IBRAM, que o Corpo de Homem-Eiros seja informado também. E... Porque, se não, vai gerar incêndio, né? Eu queria só acompanhar aqui rapidinho, mostrar para o pessoal, esse turno que está aqui agora, ele começou o curso quando, capitão? O curso começou há duas semanas atrás. Então, já estamos aqui terminando a segunda semana. São oito semanas de curso. Explica para a gente, vou pedir para o Ricardo mostrar, um dos alunos, queria que você explicasse para a gente o que é o equipamento que eles estão levando. A gente vê ali, tem cantil, tem o facão e a mochila. Dentro da mochila, o que é que vai ali dentro? Ali vai ter um material de sobrevivência, né? Ali pode ter um material de fogo. Então, para ele fazer... Caso ele se perca na mata, ele precisa sobreviver. Então, ele vai conseguir construir um abrigo, vai conseguir fazer uma fogueira para ele. Ali vai ter também o material para ele amolar a ferramenta dele. Então, vai ter uma lima, uma lixa, para ele poder deixar o facão dele nas melhores condições. Ou até uma lima para poder ele afiar a sua inchada, porque a gente sabe que a inchada pode ser usada para fazer aceiro. No caso de um combate a incêndio, a gente chama na modalidade de combate indireto. É por meio do aceiro. Então, tem diversos ferramentas e equipamentos que ele pode utilizar para auxiliar ele na atividade. Temos ali o cantil dele. Então, é importante demais para que ele se mantenha hidratado em condições de atender e atuar bem. Ali o facão, né? Se ele entra em uma mata fechada, o facão vai servir para ele abrir o caminho para ele poder se deslocar. O capacete para proteger de um galho, né? Algum que possa cair. Tem também o óculos dele que está ali para proteger o rosto. A balaclava que vai proteger o rosto, a face e o pescoço. E a luva também que vai permitir, assim como esses demais EPIs, que ele se aproxime das chamas para combater. Essa é uma roupa que tem uma resistência às chamas. Então, permite que ele aproxime-se do fogo para combater o fogo mais próximo dele. Agora, capitão, é importante a gente fazer aquele pedido também para quem está acompanhando a gente. A senhora, o senhor que está acompanhando a gente agora, viu um incêndio ali perto da sua casa, liga no corpo de bombeiro, não vai se meter lá no meio, pelo amor de Deus, tem que ter treinamento para fazer isso. Chama quem sabe, né, capitão? Exatamente. A gente fala que avistou um incêndio, liga o 93, está em forma de localização. Agora, se possível, é importante que a população realize acero ao redor das casas, principalmente nessa fase que está começando os incêndios, né? O ideal é que fosse feito antes. Por quê? Caso o fogo se aproxime daquela casa, tiver um acero ali ao redor, vai proteger que aquela casa pegue fogo, ou até acero ao redor de um curral, ao redor de cerca, ao redor da propriedade em si. Não estacione o seu veículo ali em cima de um mato, de uma vegetação, porque caso o incêndio vier, ele vai atingir aquela propriedade, aquele bem. Maíra, preparação o ano inteiro, são homens e mulheres altamente treinados para esse tipo de situação. Corpo de Bombeiros Militar aqui do Distrito Federal é referência para o Brasil inteiro, tanto na preservação, quanto no combate, preservação ambiental, quanto no combate aos incêndios florestais. É o lema do Corpo de Bombeiros, né? Vidas alheias, riquezas a salvar, não é isso, capitão? Exatamente. Vidas alheias, riquezas a salvar. Estamos aqui para atender a população do DF, então nos ajude, a gente pede isso à população, que evite os incêndios, evite acender fogo, porque a gente às vezes coloca querendo queimar uma área e o vento bate, queima a propriedade do vizinho e aí ocorrem grandes incêndios. Em nome do morador do Distrito Federal, capitão, muito obrigado pelo seu serviço. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo serviço. Boa sorte no curso. Maíra, nós vamos continuar acompanhando por aqui, viu? Perfeito, viu, Gil? Obrigada pelas informações. Fica aí a mensagem de prevenção e de contar com a ajuda dos bombeiros sempre que necessário. Obrigadão, viu?